A frente, movimentação corintiana, vai tentando cortar aqui pelo meio o Juliano, enquanto isso dá a condição de passe, abre para o lado esquerdo o Adson, de um passe para o outro, Juliano, vai abrir a jogada a Fábio Santos, vai tentando chegar aqui na velocidade do Speed Mendoza, Fábio, Adson aproxima, de volta para ele, agora vem na ponta, fez o corte, deixa o Guilho para trás, ele vem para cima do Bruno Pacheco, tenta fazer o bote, a bola voltou lá atrás, Adson arriscou a batida, frente, Adson vem com ela, vai conduzindo, olha de um lado para o outro, Fábio já se adiantou, passe é para ele, recebeu o Fábio, não, boa chegada, ela é invadida na área, batida de perna esquerda, Adson, gol do Corinthians um time que estava tentando, que estava buscando o jogo principalmente por essas triangulações. Rony é um desses jogadores que vem falando, como ele está feliz e Fábio, veio buscar aqui atrás Rony, escanteio autorizado, vem bola, subindo lá no centro, Richard vai dar o pique, chegou nela, segurou, Fábio olhou para dentro da área para buscar o Adson, um toque de cabeça, gol! São 36 minutos, virando quase 37, vem no corredor, mandou lá na frente, é para o Adson de novo, o Adson recebeu, tirou o goleiro, bateu cruzado para fora! Vai tentando manter no pé em pé o Ceará, só que aí o passe do Luiz Otávio está com força demais, Luiz Otávio, chega para chegar no Speed Mendoza, bela jogada do Adson, tentou concluir, bom passe para o Rony, Adson, será um grande desfalque para o Ceará no começo do jogo, Juliano, vai conduzindo, é com o Adson, olhou para dentro da área, bate por baixo, o Adson faz a interceptação, boa roubada de bola no meio de campo, e vem! Rapaz, ó, roubada do Adson de novo dentro da área, abriu o Gustavo Mosquito, rolou para trás! Tá, para a gente se vamos ter alguma mudança para esse segundo tempo, enquanto vamos vendo aí o Adson, né, é o Adson, é o Adson, nem o Mendoza, e nem o Lima, tem bola porque tem gol no Brasileirão, surgiu no lance anterior, o corte do Fábio Santos, vem para dentro, passe atrás do Rony, tentando trabalhar com o Adson, vem com o Jô, olhou para dentro da área, né, aí para quanto isso vai chegando o Corinthians para o ataque, já se movimentou lá o Renato. FIERI, NFA e muito mais, acesse!